O Sempre Mulher está de volta nesse último programa do ano. A gente agradece o seu carinho durante todo o ano de 2011, a sua participação com a gente aqui no Sempre Mulher, através da internet, pelo telefone, sempre com muito carinho, se dirigindo a gente, criticando, sugerindo, dando aí sugestões diversas para que o Sempre Mulher fique cada vez mais interessante, cada vez melhor, porque é feito com muito carinho para você que está aí em casa. Nesse programa de hoje, então, nós estamos falando sobre final de ano, 2011 terminou, fazer um balanço geral aí como foi esse ano para você, e falando também sobre previsões, estabelecendo metas, projetos, planos diferentes para 2012. E sobre previsões, nós temos aqui convidadas especiais que vão nos ajudar a pensar sobre esse assunto, além da Ivelize e da Annelize, está conosco também a Tieg. Tudo bom, Tieg? Tudo bem. Que bom que você aceitou o convite para participar com a gente do programa. A Tieg é psicóloga, mora fora do Brasil já há uns 4 anos, né, Tieg? Isso, 4 anos. Conta para a gente onde você mora. Eu moro em Londres, que é um pouquinho diferente daqui, principalmente em termos de clima, não é mesmo? Bem diferente. E estou lá já há quase 4 anos. É um processo complicado de adaptação para uma nova cultura, uma nova língua. Mas a gente chega lá. Você foi para lá para fazer o quê? Para trabalhar, para estudar? Eu fui para estudar para ficar um ano apenas. Eu tinha meu consultório aqui no Brasil e entrei num acordo com as minhas amigas, com as minhas colegas de trabalho, de que eu ficaria fora por um ano para poder ter uma experiência no exterior e também aprender o inglês. E acabei ficando. Quanto tempo já? Março completa, 4 anos. 4 anos. E eu sei que tem uma história interessante aí, profissional, no meio do caminho. Como é que é essa história? Você foi para lá para fazer uma atividade e de repente surgiram outras oportunidades? Como é que foi? Como eu cheguei lá sem falar nada de inglês, eu não tinha nem vocabulário básico. Eu arrumei um emprego de garçonete dentro de... É um banco e eles têm um restaurante que serve aos funcionários. E eu arrumei um emprego de garçonete lá conforme eu fui subindo de... Meu inglês foi melhorando, na verdade. Eles foram me mudando de posição, fui supervisora. Aí eu comecei a trabalhar diretamente com o grupo executivo do banco. E algumas coisas aconteceram e eu cheguei num ponto que eu precisaria sair de lá. Mas eu nunca tinha contado para ninguém que eu era psicóloga. E nesse momento eles acabaram descobrindo... Como que eles descobriram isso? Porque eu fui pedir demissão. Pediu para sair? Antes de eu pedir demissão, porque eu trabalhava para uma companhia terceirizada, que trabalhava dentro... Prestava serviços para esse banco, né? E eu fui... Eu servia o presidente do banco, na verdade. Era o meu principal foco de trabalho naquele momento. Era como se eu fosse uma garçonete mais específica dele. E eu comentei com a secretária dele que eu, por certas razões, eu ia precisar sair do banco. E ela assustou na hora e ela me pôs para falar com outro executivo. E eu comecei a chorar. E eu falei, não... Não conseguia nem falar. Porque ainda mais quando você está nervosa. Falar numa língua que não é a sua. Nossa, confunde tudo, bagunça a cabeça, não dá seta. Exatamente, exatamente. E aí ele começou a me fazer milhões de perguntas. E me perguntou da minha experiência no Brasil, o que eu fazia aqui. Aí, de repente, ele começou a me fazer umas perguntas que eu não... Falei assim, nossa, mas como é que você está me perguntando isso? E aí eu descobri que ele era doutora em psicologia. Olha só. E aí ele me perguntou qual era o meu desejo, né? O que eu queria fazer, se eu queria... E eu ainda estava saindo para trabalhar para um concorrente deles. Se eu queria ir para o concorrente, e eu falei, se dependesse do meu coração, eu ficava aí. Mas a minha razão me dizia que eu precisava sair. E aí me pediu um tempo, e eu achei que... Resolvi seguir um pouquinho mais o meu coração também. E eles me ofereceram uma oportunidade para trabalhar com o grupo de... Ai, veio o nome em inglês. Recursos Humanos. Desculpa. Recursos Humanos. E aí agora faz um ano e meio que eu faço parte do time de Recursos Humanos da empresa. Olha só. Você quando foi para Londres, você tinha feito um plano. Um planejamento. Seu projeto de vida era um. De repente, algumas coisas aconteceram, alguém mexeu em algo, né? Alguém trabalhou, alguém de cima, alguém muito superior a nós, que tem um poder muito maior do que o nosso e uma visão muito mais ampla do que a nossa, né? Alguém como Deus. De repente, ele mexeu as coisas e você mudou totalmente de função e foi para a sua área. Exatamente. Como é que você vê essa atuação de Deus na sua vida? Eu acho que a gente fala que a gente recebe gotas de bênçãos. Eu acho que eu recebi um jarro, uma tempestade de bênçãos, assim. E desde... Eu estava conversando com as meninas outro dia, né? E de uns tempos para cá, eu tenho pedido para Deus nas minhas orações que eu pare de sonhar. Chega de sonhar. Os meus sonhos têm que ser sonhados por Ele. E acho que a partir do momento que eu comecei a fazer isso, as minhas tiras... Abri mão das minhas metas. Eu não sei por quanto tempo... Todo mundo me pergunta, você tem vontade de voltar? Eu falo, tenho, mas eu não sei quais são os planos de Deus para mim. Tudo mudou tanto. Quando saí, eu falei para os meus pacientes que em um ano eu voltaria. Alguns tiveram um processo de alta, outros eu acabei indicando para outros profissionais. Mas o meu plano era voltar. E as coisas aconteceram de um jeito e eu não sei quais são os planos de Deus. Você falou um negócio que eu achei interessante, mas é muito difícil, Anny. Eu quero parar de sonhar. Deixar Deus sonhar por mim. Anny, isso é difícil a gente fazer. Muito. Porque a gente pensa o tempo todo, sonha o tempo todo. A gente faz planos o tempo todo. Para coisas grandes e coisas pequenas. E o ideal, acho que como a Edna falou no bloco anterior, é que é ponto para você, como ela disse, quando o seu sonho é o mesmo que o de Deus. Isso é legal. A gente fica alinhado, fala, poxa vida, eu finalmente entendi o que Deus tem para a minha vida, o que Ele quer para mim. Mas isso é no passo a passo, é no dia a dia. Na convivência com Deus, né? Na convivência e relacionamento com Ele. Mas tem algumas pessoas que ou não acreditam nessa convivência com Deus, ou não desenvolvem esse relacionamento com Deus e querem tentar prever situações, querem tentar entender o futuro. E para entender o futuro, para prever acontecimentos, ao invés de buscar a palavra de Deus, ao invés de buscar a Bíblia Sagrada, ao invés de conversar com Deus para que Ele revele para você o que Ele pretende para a sua vida, essas pessoas vão atrás de outros profissionais que de repente falam que conseguem prever o futuro. O Sempre Mulher conversou numa entrevista exclusiva com o ex-pai de santo, para saber o que são as previsões do futuro. É possível realmente prever o futuro de uma pessoa? Quando ela vai casar? Quando ela vai ser promovida? Quando ela vai mudar de cidade? O que vai acontecer no próximo ano, no próximo mês? As pessoas têm essa capacidade? Acompanhe essa reportagem. Jair Rodrigues Campos nasceu em Curitiba, no Paraná, e hoje vive no norte do Brasil. Ainda com 5 anos de idade, Jair foi iniciado na feitiçaria e magia negra. Eu via que todo mundo tinha o que queria na hora, então daí eu me entreguei de corpo e alma para aquilo de lá. Desde criança, ele se envolveu com os rituais da feitiçaria, que incluíram até mesmo mutilações no próprio corpo. Por mais de 18 anos, Jair se dedicou totalmente à magia negra. Eu não me arrependo, porque na época não me arrependia de nada, eu não tinha medo de nada, não tinha coração de nada. Agora sim, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Hoje fala com a experiência de quem já fez previsões para o futuro e sabe no que elas estão baseadas. Essas previsões aí, quando eu estava em Roraima, quando me procurava, que a gente botava baralho, búzios, tarô. Então, o que acontece? A gente não prevê o futuro. A gente sabe tudo o que acontece, mas é o que já aconteceu. Então, através do que já aconteceu, a gente, através de um vacilo na pessoa, a gente joga... A gente trilha aquele caminhado dela. Então, quando pediam para prever, a gente previa, mas era trilhando o caminho. E a pessoa acreditava, então ela ia naquilo. Então, acontecia. Jair conta, no entanto, que o ser humano não está sozinho nesta tarefa de enganar. Quando a gente está na magia negra, ele chega para a gente e ele fala no ouvido da gente, entendeu? Depende da entidade que você tiver. Por exemplo, a minha entidade era São José Armindo Zé Pilintra, né? Então, a entidade conta. Ela chega para você e conta. Então, quando chegava uma pessoa para mim, ela chegava lá no portão. Quando entrava no portão, lá no portão, como tinha seu arranca-touco, de lá mesmo já vinha avisado para mim. Eu já sabia o nome da pessoa, já sabia tudo. Mas, como eu estou lhe dizendo, não sabemos o futuro. O futuro é manipulação que a gente pega o que aconteceu e joga na frente. Independentemente da forma como são feitas as previsões, os recursos são sempre os mesmos. É da mesma forma. Ela joga uma carta. Você joga uma carta com uma força, uma morte, que está lá, que é a morte. Então, como a gente já sabe do passado dela, então a gente diz assim, olha, cuidado que a morte está perto de você, ou você vai sofrer um desastre, ou você vai te acontecer alguma coisa, ou o marido vai te largar. Alguma coisa a gente vai dizer para frente, mas é consequência do passado da pessoa. Então, se a gente sabe que ela estava brigada com o marido, a gente vai dizer, olha, você está brigada com o teu marido, pois você vai separar dela. Após a alta temporada de previsões de final de ano, ele conta que há um período em que os locais de feitiçaria param os seus trabalhos. Quando chega o carnaval, antes do carnaval, a festa de Iemanjá, que todo mundo oferece a oferenda, e quando chega próximo ao carnaval, que nem nós vamos chegar agora em dezembro, então, do dia 3 em diante, Há uma festa, que eles chamam de festa de descarrego de todos os filhos de santos, então o terreiro vai se fechar e vai passar uma quarentena todinha de carnaval. Não funciona. Não funciona porque é a famosa festa da carne, e essa festa da carne, os anjos de satanás, que são os... dizendo os nomes assim, Tancaru, Enxumirim, Ancatoco, Enxulo, todos esses aí, então, eles estão todos soltos para fazerem o que eles bem quiserem. Você pode ver que no carnaval todo mundo se embriaga, todo mundo cai, anda pelado, anda tudo quanto é coisa, porque todos estão soltos. Então, como no carnaval acontece muita coisa, eles estão lá, eles entram, eles bagunçam a tua vida, fazem a tua vida no inferno. E quem está nos terreiros, eles assistem isso, como se diz de camarote, né? Após uma vida de lutas, foi em Jesus que este homem encontrou esperança. A minha vida de aqui para frente agora, é eu estar feliz com a minha família, e poder ver meus filhos todos que estão em Roraima, que é a Priscila, o Vito, a Nilce, a Patrícia e a Débora Paula. São os filhos que eu quero ver ainda, porque faz muito tempo que eu não vejo eles também. Mas a minha vida daqui para frente é só com Jesus. Pois é, a maioria das pessoas, principalmente mulheres, buscam então as famosas previsões, principalmente nessa época de final de ano, começo de ano novo, para saber como será o meu futuro. Você viu aí, alguém que durante 20 anos praticou bruxarias, feitiçarias e fez muitas previsões, que você já sabe que tipo são, aí falando quem realmente faz essas previsões. A gente, analisando tudo isso, Tiago, a gente fica pensando, será que depois de ouvir isso, alguém ainda pode buscar? Pode procurar alguém para fazer previsão? Pode ir buscar, né? Porque senão não teriam tantas pessoas por aí oferecendo isso. É interessante esse vídeo e pensar... Eu tive um paciente, enquanto eu fazia clínica aqui no Brasil, que era um pai de santo. E uma vez a gente teve uma discussão sobre isso. E, lógico, que ele defendia o lado dele. E a gente estava comentando justamente por isso. As pessoas têm... Porque o amanhã existe como uma forma de ansiedade, de antecipação. E quando você se sente ansioso, isso significa que você não tem o controle da sua vida. E buscar uma previsão é o jeito de ter o controle. Olha só, eu sou a responsável, eu sei o que vai acontecer comigo amanhã. E aí, abaixa a ansiedade, a gente consegue caminhar. Só que abaixa a ansiedade, a gente pega aquela previsão e faz toda a nossa vida em torno daquilo. E aí, é claro que aquilo um dia vai acabar acontecendo. Por quê? Porque eu me direcionei para atingir aquilo que foi previsto, né? Para mim, que foi revelado para mim de alguma maneira. Você acredita em alguém que não sabe do futuro, Ivelize, e, de repente, a sua vida pode ser totalmente prejudicada por conta disso. E veja bem, dentro do que a Thierry falou, Bettina, ela disse que prever o amanhã é uma forma também de exteriorizar a ansiedade. Senão ela pode me corrigir. Quando que nós, ao falarmos em confiança em Deus, é o contrário senso de tudo isso. A tendência do ser humano é tentar ter o controle, é fazer de si mesmo Deus de sua vida, é atender os seus anseios. É difícil se relacionar com Deus, requer um treinamento, disciplina também. É um encontro pessoal, a cada dia, a cada instante. E quanto mais eu vejo, mais eu percebo que eu não sou ninguém, e que eu dependo é dele. Agora, quando eu vejo essas previsões, quando eu busco, na verdade, situações como essa, eu dou asas ao inimigo, realmente para trabalhar na minha vida e fazer isso acontecer. Esse não é o plano de Deus para nós. E Deus quer que cada um que nos escuta seja muito feliz, tenha suas realizações pessoais, profissionais, alcance os seus anseios. Tem uma tia, amiga de... Tem uma amiga nossa que tem uma tia, que ela também buscou algo nesse sentido, e ela queria um sinal de se ela ia ficar sozinha ou não, solteira ou não, e ela brincou pedindo que se um rapaz passasse com flores brancas na frente dela, foram brancas na história, ela ficaria solteira para sempre. E ela acabou ficando solteira. Porque as flores brancas apareceram. Porque as flores brancas apareceram. Então, o ser humano, a mente humana, é uma máquina muito inteligente. Deus nos fez extremamente sábios. E essa é só mais uma comprovação de que Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Porque Ele não nos vinculou à vontade dEle, Ele nos oportuniza à vontade dEle. Com certeza. Como sendo sonhos maiores e melhores. Mas nós escolhemos as previsões que queremos fazer para a nossa vida. Exatamente. E a gente pode saber que no ano que vem, a sua vida pode ser um pouco diferente do que é hoje. Se você tiver um relacionamento mais próximo com Deus. Quer saber como? Então, saia daí que a gente já volta. E a gente já volta.